E o último exercício, esse exercício eu acho um exercício bem interessante, porque é um exercício, na realidade, que envolve um processo industrial, tá bom? Então, nesse ponto, tô só pegando aqui o meu cabo, pessoal, senão minha bateria vai acabar aqui, tá? Nesse ponto, essa reação é bastante interessante, porque na realidade vai envolver tanto a questão da estequiometria, então a gente vai lembrar um pouquinho aqui de cálculo estequiométrico, tanto a relação do ponto de vista energético, tá? Mas ela é uma reação, é um processo industrial aqui, então a gente vai entender o processo, tá bom? Vamos dar uma lidinha aqui no exercício aqui juntos, tá? O metanol pode ser produzido pela reação do dióxido de carbono com hidrogênio, bom? Então, nós podemos obter o metanol, que é o C3H8, reagindo o CO2 com hidrogênio. E aí nós temos como produto, metanol e água, e o ΔH dessa reação é de menos 49 kJ, então é uma reação que libera calor, tá legal? A alimentação virgem do processo contém hidrogênio, CO2 e 0,40% de inertes, ou seja, substâncias, gases que não reagem, ok? Então poderia ser nitrogênio, por exemplo, um material que não vai participar da reação, tá bom? Os efluentes do reator, então eu tenho a reação acontecendo dentro de um reator, tá bom? Depois eu vou mostrar, tem um desenho aqui do processo para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, os efluentes do reator, então o que está saindo do reator, passa por um condensador que retira essencialmente o metanol e a água dos reagentes ou inertes. Essas substâncias são recicladas para o reator. Para evitar acúmulo de inertes no sistema, uma corrente de purga é retirada do reciclo. A alimentação do reator, não alimentação virgem do processo, contém 28% molar de CO2, 70% molar de hidrogênio e 2% de inertes. A conversão no reator é de 60%. Calcule as vazões da alimentação virgem, alimentação total do reator, a corrente do reciclo, a corrente de purga, para uma taxa de alimentação de 100 mols por hora. E determine também a energia total liberada por hora no reator. Então, vamos entender aqui, eu vou voltar aqui depois no enunciado para a gente falar aqui com um pouquinho mais de calma, tá bom? Pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um reator, tá legal? O que está sendo inserido nesse reator? Então, vamos observar. A alimentação virgem do processo contém hidrogênio, CO2 e 0,4% de inertes, ok? Então, eu tenho esse material aqui na realidade que está sendo introduzido aqui no reator, ok? Então, CO2, hidrogênios e inertes que estão alimentando esse reator, tá bom? O que vai sair desse reator? Então, vamos voltar aqui no enunciado. Os efluentes do reator passam por um condensador. Então, esse material, esses que está saindo do reator, ainda nem estão verificando o que está saindo do reator, mas a reação acontece, ok? Ao final dessa reação, todo esse material, ele é direcionado para um condensador, tudo bem? Então, está desenhado aqui no processo. E aí, o que nós temos? Esse condensador, ele retira essencialmente todo o metanol e água dos reagentes ou inertes. O que que significa? Eu alimento o reator com os reagentes, que é CO2, hidrogênio e os inertes, tá bom? Então, eu alimento o reator com essas substâncias, hidrogênio e esses inertes, tá legal? E eu tenho, o que que eu tenho aqui na saída do reator? Metanol e água são produzidos, são os produtos da reação, mas o exercício está dizendo o quê? Que essa reação, ela não tem 100% de rendimento, ou seja, há reagentes que sobram, ou seja, há uma quantidade de reagentes que não vão reagir. E se eles não vão reagir, eles vão estar aqui na linha de saída do reator. Então, o que que eu vou ter de saída do reator? CO2, hidrogênio, que não reagiu, ok? A quantidade de reagentes, que seria o CO2, hidrogênio, que não reagiu, os inertes, que não reagem, e o que foi produzido, que é o metanol e água. Tudo isso vai para um condensador. Nesse condensador, o que que acontece? Há a separação do metanol e água. Então, nós vamos separar o produto, quem que é o produto? Metanol e água. Então, nesse condensador, o que que acontece? Nós temos um sistema de resfriamento, que vai fazer com que o metanol e a água condense, e o CO2, hidrogênio e os inertes, continuam na fase gás, e vão ser liberados aqui, na parte de cima desse condensador. Então, se a gente, só voltando aqui para vocês se situarem. Então, os efluentes do reator passam por um condensador, que retira essencialmente metanol e água dos reagentes ou inertes. Então, no condensador, nós temos a separação do metanol e da água dos demais gases, que são os excessos de reagente. Essas substâncias são recicladas para o reator, ok? Para evitar acúmulo de inertes no sistema, uma corrente de purga é retirada do recípro. Então, só para que vocês entendam, todo o CO2, hidrogênio, que não é consumido na reação, ele volta novamente para o reator, tudo bem? Então, vejam se vocês entendem aqui o que está acontecendo no processo. Eu tenho o CO2, hidrogênio e os inertes, que foram separados do metanol e água no condensador. Aí, tudo isso daqui, nós chamamos isso de uma corrente de reciclo. O que é uma corrente de reciclo? Todas aquelas substâncias que sobraram, que não foram consumidas na reação, elas voltam para alimentar o reator de novo, ok? Então, o que acontece? O que volta para o reator? CO2, hidrogênio e os inertes. Mas, como os inertes não são consumidos, para fazer com que eu não tenha acúmulo desses inertes no reator, nós temos um sistema de purga, como se fosse um escape. Então, uma pequena quantidade desses gases aqui são removidos do sistema, que é o que nós chamamos de purga. Então, uma parte é purgada, nós temos um escape aqui do sistema, e outra parte volta para o reator, que é essa corrente de reciclo aqui, tudo bem? Então, o que vocês precisam aqui, o que a gente precisa entender? Eu tenho os reagentes, entram no reator, aí o que eu tenho no final? Eu tenho o produto e o excesso de reagente, aí aqui nós temos a separação e os reagentes retornam para o reator novamente. Nesse ponto aqui, que eu estou marcando aqui com o mouse, não sei se vocês estão vendo aqui a minha setinha, nesse ponto aqui, o que está acontecendo? Nesse ponto, nós temos como se fosse a corrente de reciclo, ou seja, a sobra do reator volta e alimenta o reator de novo, e nós temos o que nós chamamos de alimentação virgem. O que é a alimentação virgem, na realidade? É aquilo que está sendo adicionado extra no reator. Então, o que vai alimentar o reator? A alimentação virgem, que está vindo de fora, mais a sobra, que é o reciclo. Então, tudo isso alimenta o reator. Então, eu fiz esse desenho, pessoal, para vocês ainda nem resolver o exercício, tá? Esse desenho é mais com o objetivo de nós entendermos o que está acontecendo. Então, é uma reação química que se processa, é um processo industrial com o objetivo de produzir metanol. E aqui nós temos o esquema de como que esse processo está acontecendo. Tá legal? Então, aqui tem todo o processo acontecendo. Se vocês se perderam em algum ponto, coloquem aí no chat, tá bom? Mas aqui a gente tem a representação desse processo. Tá legal? Então, vamos só voltar aqui no enunciado. Então, essa primeira parte aqui, esse primeiro parágrafo aqui do enunciado, é exatamente tudo que está desenhado lá no nosso esquema, tá bom? Sempre recomendo, geralmente quando a gente tem resultados enunciados, que são um pouco complexos no sentido de conter uma quantidade grande de informações, sugiro que vocês tentem desenhar, tentem esquematizar isso, para que nós possamos organizar essas informações, tá bom? A alimentação do reator, não a alimentação virgem do processo. Então, o que que é? Vou voltar no desenho, tá, pessoal? O que é a alimentação do reator? Tudo que está entrando no reator, está aqui onde eu estou marcando com o mouse, tá bom? A alimentação do reator contém 28% molar de CO2, 70% de hidrogênio e 2% de inertes, tá bom? A conversão no reator é de 60%. Calcule as vazões de alimentação virgem, alimentação total do reator, a corrente de reciclo e a corrente de purga, para uma taxa de alimentação de 100 mols. Então, vamos voltar aqui, e ainda temos que calcular a energia, né? Vamos voltar aqui no nosso esquema. O exercício está dizendo que por hora entram 100 mols no reator. Então, está aqui, ó. Por hora entram 100 mols no reator, tá bom? Desses 100 mols, 28%, ou seja, 28 mols é de CO2, 70% é de hidrogênio, ou seja, 70 mols é de hidrogênio, e 2 mols são dos inertes, ok? Então, 28%, 72%, então, só tirei da porcentagem e passei em mols. Então, se eu tenho 100 mols alimentando o reator, desses 100 mols, eu vou ter 28 de CO2, 70 de hidrogênio e 2 de inerte. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Estão acompanhando aqui onde eu estou? Tá? Vamos lá agora. Nós temos uma reação acontecendo dentro do reator, que é essa aqui. CO2 mais hidrogênio dá metanol mais água e libera 49,7 kJ de energia. É um processo exotérmico, tá? Vamos lá. O que eu coloquei aqui em rosa está representando a proporção estequiométrica. 1 mol de CO2 reage com 3 mols de hidrogênio e forma 1 mol de metanol e 1 mol de hidrogênio. Tudo bem? Então, as proporções aqui da equação. Quanto que nós temos disponível? Nós temos 28 mols de CO2 e 70 de hidrogênio. É isso que eu tenho disponível. Essa é a alimentação do reator. Tudo isso está entrando no reator. Esses valores, eles não estão em proporção, porque a proporção é 1 para 3. Ele não está em proporção, esses valores. Para que esses valores estejam em proporção, eu teria que ter, né? Qual que seria a proporção? Quanto que eu preciso de CO2 para reagir com hidrogênio, ok? Se vocês observarem, a quantidade de hidrogênio que nós precisamos é o triplo da quantidade de CO2, ok? Então, eu tenho 28 mols. Para que eu tenha a quantidade de hidrogênio suficiente para reagir com 28 mols, eu teria que ter mais que 70. Eu teria que ter 3 vezes 28, que vai dar mais que 70. Ou seja, quanto que realmente vai reagir com esses 70 mols? 23 mols, né? Na realidade, 23,3, né? Aqui eu simplesmente arredondei. Se vocês multiplicarem 23,3 por 3, né? Fazer o triplo desse valor, vai dar 69,9, aproximadamente 70. Tá bom? Então, o que significa, pessoal? Que dos 28 mols, quanto que vai reagir com 70? Não vai ser 28, vai reagir 23. Então, 23 mol reagiria com 70, formando 23 e 23, porque a proporção é 1 para 3, para 1, para 1, ok? Então, 23 reage com 70, vai formar 23, 23. Isso se o rendimento dessa reação for de 100%. Mas o exercício está dizendo que o rendimento não é de 100%. Sobra um reagente sem reagir. E aí, no enunciado, está dizendo o seguinte, que esse reator, ele tem uma taxa de conversão de 60%. O que significa que o rendimento da reação não é 100%, é 60. Então, na realidade, quanto que vai reagir? 60% do que eu tenho de partida. Então, quanto que eu tenho de partida? Quanto que iria reagir no total? 23 mols iriam reagir se a reação tivesse um rendimento de 100%, mas o rendimento é 60. Então, 60% de 23 corresponde a 13,8. 60% de 70 corresponde a 42. Então, o que vai acontecer na realidade? 13,8 vai reagir com 42, que é 60% dos valores que reagem. E aí, nós vamos ter a formação de 13,8 de metanol, perdão, e 13,8 de água, porque a proporção é 1 para 1 aqui dos reagentes, ok? Dos produtos, tá bom? Então, nessa linha aqui embaixo, nessa última linha aqui em laranja, eu estou representando as quantidades que vão ser consumidas e que vão ser produzidas no reator, considerando o rendimento de 60%, tá bom? O que acontece, pessoal? Quanto que a gente tem de CO2 alimentando o reator? Eu tenho 28 mols de CO2 alimentando o reator. Desses 28 mols, quanto que reagiu? 13,8. Então, quanto que sobrou? Se eu tenho 28 e reagiu 13,8, sobrou 14,2, ou seja, 28 menos 13,8. Então, sobrou 14,2 sem reagir, tá? E eu tenho aqui na realidade, né? Eu tenho aqui na realidade 70 mols de hidrogênio, desses 70 mols reagiu 42. Então, também, quanto que sobrou aqui a diferença entre eles, tá legal? Então, essa é a sobra que nós vamos ter aqui nesse reator. O que que significa aqui, pessoal? Tá? O que que eu coloquei aqui? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Qual vai ser as quantidades aqui de saída do reator? Tá? O que que vai estar saindo aqui do reator? Vai estar saindo 2 mols de inertes, porque os inertes não reagem. Quanto que eu tinha de entrada dos inertes? 2 mols. Então, quanto que eu vou ter na saída do reator? 2 mols. Os inertes não reagem, são inertes, tá bom? Quanto que eu vou ter de metanol que foi produzido? Quanto que foi produzido de metanol? 13,8. Então, aqui eu vou ter 13,8 de saída de metanol. Quanto que eu vou ter de água? 13,8. Quanto que foi produzido de água? 13,8. Então, tá aqui. E quanto que sobrou de hidrogênio? Sobrou 28 de hidrogênio, ok? E sobrou 14,2 de CO2. Então, 14,2 de CO2 e 28 de hidrogênio são as quantidades de reagente que não reagiram à sobra, tá bom? Então, tudo isso aqui é a saída, é o que tá saindo do reator. O que que o exercício ele tá nos perguntando, né? As vazões de saída de cada etapa. Então, qual é a taxa total de saída aqui do reator? É a soma de tudo isso aqui, ok? Então, quanto que eu tenho em mols de material saindo do reator? 71,8 é a soma de todos esses valores que vocês têm aqui, tá bom? E aí, o que que nós temos? Tudo isso vai pro condensador, tá bom? E aí, nesse condensador, nós vamos ter um resfriamento. Consequentemente, o metanol e a água são separados. Então, nós vamos ter 13,8 de metanol e água. As mesmas quantidades aqui, o total de metanol e água. Então, isso corresponde a 27,6 mols. Então, 27,6 mols é o total de material que condensa, ou seja, a somatória do metanol e água. O restante, ok? Então, aqui nós vamos ter a composição do condensado, vamos dizer, desse produto que condensa 50% de cada componente. Então, vai ser uma mistura contendo 50% de água e 50% de metanol, ou seja, quantidades iguais dos dois em mols, tá bom? O resto, pessoal, vai pro condensador, vai pra parte de cima do condensador na forma de gases, né? Sai desse condensador na forma de gases. Quanto? A mesma quantidade que tem aqui, ou seja, 2 mols de NERTE, 28 de hidrogênio e 14,2 de CO2, ok? E aí, nesse ponto aqui, que a gente tem uma questão interessante, né? Parte dessa corrente vai ser como uma válvula de escape, um alívio, uma purga. Uma parte vai ser liberada e outra parte volta e alimenta o reator, que é o que nós chamamos de corrente de reciclo, tá bom? Então, vamos aqui por partes pra que vocês possam estar entendendo o exercício, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me acompanhando aqui direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, vão colocando. O exercício não é difícil, tá bom? Mas, obviamente, a gente precisa estar entendendo aqui, estar acompanhando direitinho o esquema. Se a gente se perder aqui, eu sei que vocês vão ter dificuldades, tá bom? Então, qualquer coisa, eu vou me colocando aqui, tá? Então, vamos lá, né? Vamos pra outra parte aqui que a gente tem do exercício, tá bom? Aqui eu coloquei pra vocês, né? Simplesmente, nós temos aqui, nós colocamos aqui a quantidade dos gases que são liberados aqui, que não são condensados, né? Então, CO2, hidrogênios inertes, essa corrente total, que seria a soma de tudo isso, é 44,2 mols. Então, isso está representando todo o material de saída do reator, tá? E aqui nós temos a composição em porcentagem de cada um deles, tá bom? Então, aqui está tudo desenhadinho aqui novamente aqui pra vocês, tá? As quantidades certinhas dos materiais. E o que a gente vai observar agora, tá, pessoal? O que é um ponto aqui interessante, tá bom? O que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar, na realidade, essa corrente de reciclo, né? Então, saiu do reator, do condensador. Qual o total de gases que sai do condensador? 44,2. Desses 44,2, parte é purgado, ou seja, aliviado do sistema, como uma válvula de escape, e outra parte alimenta o reator novamente, que é a corrente de reciclo, tá? E a gente também não sabe quanto é essa alimentação virgem aqui, né? O quanto que está vindo de fora, que não é do reciclo. Mas o que eu sei, pessoal? Quanto entra no reator? Não é 100 mols que entram no reator? Então, isso significa que essa alimentação virgem aqui, que eu chamei de A, mais o que vem do reciclo, né? O que não foi utilizado na reação que volta para o reator, chamei de R. A mais R dá 100. O que vem de fora, mais o que é reciclado, tem que dar 100 mols, porque é isso que está entrando no reator, tá bom? E aí, o que eu utilizei? Qual componente é que eu conheço muito bem? Os inertes. Qual é o total, ok? Qual é o total que nós temos aqui de inertes que entra no reator? Quanto de inertes entra no reator? 2, ok? Então, esse é o total de inertes que entra no reator, 2 mols. E esses inertes, eles vêm da onde, né? Nós temos inertes que vêm da alimentação e inertes que estão presentes no reciclo, ok? Quanto vem da alimentação, pessoal? Qual é a composição dos inertes na alimentação? 0,40%. 0,40% dessa corrente aqui de alimentação, que eu chamei de A, tudo bem? Corresponde aos inertes. Ou seja, 0,40% equivale a 0,004 da alimentação. E o restante dos inertes vem do reciclo. Quanto que nós temos de inertes no reciclo? 4,5%. Por isso que aqui eu coloquei esses valores também em porcentagem, ok? Quanto que vem do reciclo? 4,5%. Vocês têm que observar que tanto essa corrente de reciclo, quanto essa corrente de purga, apesar delas terem quantidades, né? O valor de cada corrente, a quantidade total em cada corrente ser diferente, a composição dela é a mesma. Então, esse material que sai do condensador, parte é purgado, parte volta para o reator. Em porcentagem, essas duas correntes que é a purga e o reciclo tem as mesmas quantidades. Tá legal? Então, o que é interessante aqui? Nós temos 4,5% de inertes nessa corrente de reciclo. 4,5% representa 0,045. Ou seja, se eu somar a quantidade de inertes que tem na alimentação virgem, mais a quantidade de inertes que tem no reciclo, tudo isso é o que alimenta o reator em termos de inerte. Qual é o total de inertes que alimenta o reator? É 2. Então, a quantidade de inertes na alimentação, que é 0,004 da alimentação, mais a quantidade de inertes no reciclo, que é 0,045 desse reciclo, tem que totalizar 2. É igual a 2. E aí, pessoal, nós temos duas equações com incógnitas diferentes. E aí, nós podemos utilizar aqui um sistema, né? A mais R vale 100. Alimentação mais o reciclo dá 100. Então, quanto que é a alimentação? 100 menos R, por exemplo. E aí, eu posso pegar a segunda equação e substituir A por 100 menos R, ok? Então, ao invés de 0,004A, nós temos 0,004 vezes 100 menos R. Então, eu substituí A aqui por 100 menos R. E aí, nós caímos nessa equaçãozinha aqui. Por meio dessa equação, nós conseguimos aqui resolver, né? Determinar o valor de R, que é o reciclo, que é igual a 39 mols. Se a alimentação mais o reciclo dá 100, se o reciclo é 39, ok? Se aqui é 39, aqui vai ser 61, que falta para 100. Então, 61 mais 39 dá o total que entra no reator, 100 mols, que é o que alimenta o reator. Tá legal? E aí, o que falta a gente determinar, pessoal? Eu já coloquei aqui, né? Mas não era para estar aqui presente ainda não, tá? Essa corrente de purga. Quanto que sai do condensador? Do condensador sai 44,2. Desses 44,2, 39 é reciclado. E o restante é purgado, né? O restante é aliviado. Então, quanto que na realidade aqui que vai ser aliviado? 5,2 mols, né? Então, é só fazer 44,2, que é essa corrente aqui, menos os 39. E aí, nós vamos ter 5,2 mols, tá bom? E aqui nós temos todo o balanço, né? Agora sim, o processo está completinho aqui, tá bom? Então, nós temos todas as quantidades que alimentam o reator, que sai do reator, tudo aquilo que vai ser condensado, os vapores que não são condensados, a quantidade que vai ser aliviado na purga e o quanto que volta para o reator, que é reciclado e volta para o reator e o quanto que é a alimentação virgem, que é a quantidade alimentada externamente, ou seja, que não é reciclada, tá? Então, aqui tem toda, né? Esse exercício eu acho bem legal, porque a gente tem toda a parte estequiométrica aqui, então está tudo bonitinho, desenhadinho aqui, tá bom? No processo. E agora, o que a gente vai determinar? Já calculamos todas as correntes lá que foi pedido. Agora, nós precisamos determinar o total de energia liberada por hora dentro do reator, tá bom? Então, aqui eu coloquei a reação novamente, aqui vocês têm a proporção estequiométrica e aqui simplesmente eu reproduzi dos dados que nós tínhamos anteriormente, ok? Considerando uma taxa de conversão de 60%, nós vamos ter aqui 13,8 mols de CO2 reagindo, ok? Então, essa é a quantidade, quanto que reage aqui de CO2? 13,8, tá bom? 1 mol de CO2, pessoal, libera 49,7 quilojoules de energia. 13,8 mols de CO2 vai liberar X, então é só a gente multiplicar a quantidade de CO2 que reagiu vezes a energia liberada. Então, nós vamos ter aqui um valor de 686 quilojoules, tá? O sinal negativo tá indicando que essa energia está sendo liberada dentro desse reator. Por que que esse exercício, ele é importante, né? Por que que eu coloquei esse exercício? Na realidade, nós fazemos todo um balanço aqui das quantidades que são produzidas. Então, tem toda uma estequiometria aqui, até um pouco, não vou dizer complexa, né? Mas a gente precisa desenhar, esquematizar, pra estar entendendo muito bem o que tá acontecendo. Mas tudo isso é importante, principalmente quando você vai projetar. Então, se eu pensar, por exemplo, no papel de um engenheiro químico, que ele tá realmente desenhando, esquematizando, projetando, tá bom? Fazendo todo o desenho desse processo, construindo esse processo, é totalmente importante que ele conheça todas essas correntes, todas essas quantidades que vão ser liberadas em cada uma dessas correntes aqui do processo, tá bom? E, além disso, a energia também é extremamente importante, tá bom, pessoal? Até mesmo pra ser feito o projeto desse reator. Então, se está liberando energia, essa energia, ela tá sendo liberada aqui no reator, né? Qual vai ser o material desse reator? Qual vai ser a capacidade? Quanto que ele vai aguentar em relação a esse calor liberado? Então, tudo isso é importante no sentido de você construir, na realidade, esse processo, né? Como que você vai, na realidade, esquematizar isso, né? Pensa no papel de um engenheiro mesmo, engenheiro químico, engenheiro de processos, que vai realmente montar esse processo, vai colocar o reator, né? Quanto que esse reator tem que aguentar de energia, de aquecimento, temperatura, né? Aumento de temperatura. Então, conhecer, fazer esse balanço das massas e da energia, e será que essa energia, ela pode ser utilizada pra uma outra reação no processo, né? Então, é uma reação que libera energia. E o que se faz com essa energia? Será que dá pra aproveitar? Será que eu tenho uma outra reação acontecendo, que precisa de energia? Será que essa energia fornece o que eu preciso pra um outro processo? Então, veja, parece simples, mas aqui tem toda uma engenharia química aqui por trás envolvida. Tá legal? Então, é extremamente importante fazer todo esse balanço, tanto do ponto de vista de quantidades de reagentes e produtos, das espécies químicas envolvidas, quanto da energia envolvida nesse processo, tá? Então, pessoal, realizar tanto esse balanço, nós chamamos de balanço de massa, quanto o balanço de energia, que aí já envolve não só a estequiometria, como também o conhecimento de termodinâmica, é extremamente importante pra você realmente projetar uma reação em grande escala, porque é isso que tá acontecendo. Nós estamos fazendo um processo industrial, então aqui já não é uma reaçãozinha que vai ocorrer num tubinho de ensaio, numa coisa simples, tá? É uma reação que ela tá sendo projetada em grande escala. Então, todo esse meio reacional, tudo isso tem que ser muito bem projetado, tudo bem dimensionado, né, pra que possa resistir a essas condições que a reação é feita, né, inclusive considerando a energia que tá sendo liberada. Tudo bem, pessoal? Alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram fazer aí, tá? Em relação ao exercício, vocês podem tá colocando, tá legal? Esses são os exercícios que eu queria estar mostrando hoje pra vocês. Então, conforme eu havia mencionado no começo da aula, ontem nós tivemos uma falha aí no YouTube, eu não consegui dar a live pra vocês ontem. Essa aula que eu estou dando hoje é o que eu tinha programado pra ontem. E, além disso, eu programei também mais seis exercícios além desses quatro. Como hoje ficaria, acho que, muito pesado a gente trabalhar esses dez exercícios, tá legal? O que eu vou estar fazendo pra vocês? Esses seis exercícios que faltam, que são mais voltados pra questão de entropia, espontaneidade da reação, energia de Gibbs, tá bom? A gente vai trabalhar isoladamente por meio de aulas gravadas e eu vou disponibilizando isso pra vocês no YouTube ao longo desses dias, tá bom?